o galo era velho tempo só que de volta hoje eu tenho que fazer um blog que não tem fazer noite algumas coisas aqui porque o canal está muito 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 vazio então galera vamos fazer a moda aqui a obra que o blog enquanto isso galera ó agora vou tentar com vontade de comer maçã aí deixa eu ter que colocar aos lá em algum lugar é bom lugar em algum lugar que vocês possam ver vamos assaltar a geladeira eu tenho um que é como uma massa vamos ver se tem maçã vamos ver aqui galera vamos outra vinha ainda não achou maçã mas vamos conferir que isso se tem a maçã perdida vamos conferir mãe 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 cadê maçã vai lá tia dane mãe você vai se chamar tia dane vai lá vai a maçã né mãe lavar a maçã né porque tem que manter a higiene evitando as bactérias a maçã e aí dá tchau para galera vó tchau galera boga bom e aí estamos sentados Aqui no sofá Enquanto Comendo a maçã Aqui, ó Vamos ver onde está Uhul Cadê você? Cadê você? Aqui Um cartão de crédito O que a gente ganhou da escola E daqui a pouco a tia Dani vai Ver isso Aqui, ó Pra ratear aqui Tá aqui, ó Alimentação na cantina Na escola, como você quiser Viu? Aí o pão Aí a tia Dani Vai Vai vir aqui, ó Vai fazer aqui E colocar crédito No cartão Entenderam, galera? Aí o time vai ter crédito Pra poder comprar lá na cantina Tinha lanche Com cartão de crédito Nossa, o trevinho Nunca tinha um cartão de crédito Na vida O Matheus Como estou usando a mesma história Na mesma sala de aula Ele também ganhou Esse cartãozinho Toda sala ganhou Esse cartãozinho Toda escola Na verdade Se quiser Mas se perder o papelzinho Aí não dá Pra acessar o cartão Aí não tem jeito Então é melhor deixar aqui Guardadinho Então é isso, galera Nosso vlog termina aqui Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo Tchau